Atenção, o Fast Six começa aqui. Fulha de campeão, foi para a dianteira, tirou cabeça para Hagen-Dazs, forçando e dominando. Hagen-Dazs vai para a ponta, tirou um golpe inteiro, enquanto Farroupilha tomou a terceira e já vem buscar o segundo lugar em Parelha. E já brigando pelo segundo, tomou a segunda em quarto, Brise. Em quinto, corre Tiffany Box, último e Festus. Vão assim para os 1.200 mestre sinais e a ponta é de Hagen-Dazs, Farroupilha corre a um corpo e um quarto no segundo lugar. Enquanto Brise ganha terreno, tomou a terceira Tiffany Box, tomou a quarta, fulha de campeã. Em quinto, último e Festus, cruzar os 1.000 metros, primeira parte da curva, Hagen-Dazs é a ponteira, Farroupilha não lhe dá tréguas. Enquanto lá por fora Tiffany Box, tomou a terceira, colocação em quarto, corre a fulha de campeã. Depois, Festus, Brise, segunda parte da curva, Hagen-Dazs fugiu mais, tirou um corpo e meio, dois, três. Tiffany Box vai brigando com Farroupilha e toma o segundo lugar, já bordando o tiro direto. Comporta na última curva e já entram pela régua final, Hagen-Dazs e a ponteira Tiffany Box por fora em segundo. Cruzaram os 450 finais, Hagen-Dazs vai fugindo, dois, três e quatro corpos de vantagem. Hagen-Dazs vai tomando a terceira e vai tomando a segunda, Hagen-Dazs na ponta, é de bandeira, bandeira melhor. Vai para o disco que ele gosta de você, Hagen-Dazs fugiu, seis, sete, oito, nove, dez corpos. Hagen-Dazs corre no segundo lugar, muita briga pelo terceiro, fulha de campeã que pularam na ponta, retoma o terceiro. E nessa ordem cruzam a faixa final, dois, cinco, um, o resultado da trifeta. Ponta dois, um e cinquenta, exata dois e cinco, em terceiro.